Na abertura oficial do salão, participaram governadores de cinco estados, além da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A ministra disse que o MAP está trabalhando para fazer acordos internacionais para beneficiar o agronegócio. E que a crise na China, causada pela peste suína africana, traz uma oportunidade única para os produtores brasileiros. Na saída, a ministra falou rapidamente com os jornalistas. É um setor organizado, é um setor que usou a tecnologia, aprendeu desde cedo com os desafios da área sanitária, a usar tecnologia. Enfim, é um setor que foi buscar mercados e aproveitaram as potencialidades que nós temos no país. Durante a feira, especialistas nacionais e internacionais também vão participar de debates sobre novas tecnologias e técnicas para melhorar a produção de aves e suínos. São mais de 100 palestras nestes três dias de evento. O salão é promovido pela BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. O presidente da entidade está otimista e espera um crescimento do mercado. 48% do rebanho do planeta está na China, 49%. 30% desse rebanho está infetado com peste suína africana. O Brasil vai aproveitar a oportunidade, é a hora da proteína animal, o preço está, sim, eu diria, recuperador.